Fala galera, beleza? Vamos aí para mais uma gameplay aqui, show de bola em nosso canal E com mais Legacy of Discord Bom, se vocês curtirem nossa gameplay aqui de agora, já sabe, sapeca o dedo aí naquele seu belo like E a todos vocês ainda que não são inscritos aqui em nosso canal ainda Eu convido a todos a estar se inscrevendo, vem acompanhar o canal, acompanhar nossos vídeos aí E se vocês curtirem bastante aqui os vídeos e os conteúdos e quiserem estar recebendo mais dicas Para isso basta vocês estarem ativando o sininho aqui do canal E sempre que eu postar, trazer os vídeos aqui no canal vai estar chegando para vocês Fechado galera? Bom, aqui nesta gameplay de agora galera, eu quero estar levantando certos assuntos mais polêmicos aqui do Legacy of Discord também Vocês sabem que eu sempre tenho trazido vídeos aí dando várias dicas e tudo mais E vou dar um pouquinho a mais de dicas também hoje aqui, mas com algumas polêmicas né galera Bom, vamos lá para o salão inicial A gente sabe que o Legacy of Discord é um jogo com grandes jogadores né Tem milhões de jogadores, números né, grandes números aí de pessoas brincando E é claro que a gente tem que ter nossas diferenças entre servidores novos Servidores mais antigos, players mais fracos, mais fortes, médios, enfim né Bom, eu já vou começar o vídeo falando sobre isso galera Eu vou entrar aqui no salão dos reis aqui para vocês estarem vendo né Eu posso estar meio errado, mas é claro que a gente tem o direito de estar pensando isso Bom, eu sei que dá para jogar com uma certa dedicação e tudo mais aí E dá para ganhar grandes quantidades de poderes né Mas olha esse cara aqui do meu servidor Imagino que de mais servidores mais antigos que o meu que é o 34 Deve ter uns caras até mais fortes ainda né galera Mas vem a polêmica aí aquela pergunta Será que no Legacy of Discord não rola alguns parangolés, algumas mutretas no jogo Sei lá né galera, a gente sabe que andou rolando uns avisos aí no jogo para o reembolso Jogadores pedindo, grandes coisas também né E antes de eu começar a falar aqui com vocês sobre isso galera Hoje eu estava fazendo campo de gelo e tudo mais Eu vi lá o jogador brincando com a gente e tudo Fui tentar matar o cara lá E o cara nem R2 tinha R3 direito E eu tive grandes dificuldades Será que não existe algumas tramonhas no Legacy of Discord Como segurar Life, né Life que é o sangue nosso lá e tudo mais E esses poderes absurdos que a gente vê o jogador estar pegando aqui né Bom, aqui tem esse cara que ele é muito top Eu acho que provavelmente com uma dedicação né Gastando sei lá uma quantidade de grana por X valor aí por mês, por semana Enfim, dá para chegar galera Mas o VIP 5, minto galera, me desculpe, me deu um pane aqui né O VIP 15 galera, eu fiquei sabendo que custa mais ou menos uns 25 mil reais Para a gente estar conseguindo ter no jogo Imagina gastar isso aqui no game galera É muito foda né Também Bom, aqui tem esse cara também que é o segundo mais forte Que é o da Tier mais ou menos Falando assim que ele está perto aí do 500 milhões também E é isso aí galera A gente vai vendo aqui os jogadores e tudo mais E é meio complicado de estar assimilando isso aí né Também Bom, antes de mais nada galera Eu quero dar umas valiosas dicas para vocês aqui também Duas coisas que vão fazer vocês, na verdade três coisas que vão fazer vocês subir nenhum poder Primeira delas é juntar bastante Dimas Que eu não dei tanto valor para isto galera Eu não dei muito valor E hoje em dia eu acabo sofrendo muito né Porque assim, Dimas tem uma importância muito grande em certos eventos né Também aí E a gente vai ter que investir eles na hora que tiver aqueles eventos que dão asas, pets Como o grupo Bui né, que a gente vê lá, fica offline um certo tempo E nessas horas a gente juntando mais de 15 mil, 20 mil Dimas e tudo mais Vamos poder estar investindo aí nas nossas pets e asas né Eu poderia parar com essas dicas aqui porque é isso que dá o poder no jogo né Também Uma dedicação também né Foi mal aqui a empolgação Uma dedicação galera É trocar os equipamentos Conseguindo pegar eles do R10 e R11 Vai dar um grande poder de diferença no seu personagem também Junto com os pets e asas que a gente vai liberando nos eventos E não é só o grupo Bui né galera Às vezes aqui em cima dos ícones tem umas promoções meio doidas aí Que tem pets aí ou asas por X valores E é nessas horas que a gente tem que saber investir os nossos Dimas né Não fazer que nem eu, gastar em besteirinhas tudo Mudar nome Sei lá, comprar ouro Coisa de equipamentos Isso aí não dá muito futuro não no Legace galera Então eu acho legal guardar os Dimas sim Agora eu vou tentar juntar mais um pouco aí E tá investindo nesses eventos Grupo Bui Ou coisas que a gente pode comprar de uma vez Certos pets né Liberar certas montarias mais lendárias Armamento Tudo e aí vai indo entendeu galera Bom Outra coisa que eu quero falar que eu fico pensando no jogo aqui também galera Eu sei que a gente vem jogando com certo tempo Certa frequência aqui no game E é claro, é um bom jogo Eu não vou tirar a razão do Legace Porque é um bom jogo E não vi nenhum melhor que o Legace até hoje aqui Pra celular Android né Mas sabe galera Eu fico vendo aí jogadores ganhando tantos poderes fáceis Que nem aqui no meu personagem Eu consegui pegar uma grande quantidade de poder Que não é muito Ainda tô meio bagunçado Eu reconheço isso Que eu tô aqui tentando chegar em 23 milhões agora Que vai dar uma demorada um pouquinho né Então é isso Eu vou tentando liberar aqui o equipamento Eu acho que até amanhã ou depois Eu já pego esse aqui de R10 também Que é o peitoral né Aqui pra gente estar fazendo ele Que é aquela blusa né E assim vai elevando em pouquinho em pouquinho galera Mas tenta imaginar os outros jogadores Que aparecem aí que vem aqui no chat global E a gente vai ficando vendo eles né Então que nem esses caras de VIP e tudo aqui assim também A gente vê que os caras tem equipamentos com mais facilidade De R10 e tudo mais Vocês comecem a reparar nisso aí galera Olha lá Quer ver uma coisa? Deixa eu ver esse cara aqui ó Miranda É Miraná né Vamos ver aqui Olha lá Ela tem todos os R10 galera Aqui também Então a gente fica imaginando Como que as pessoas conseguem pegar tão rápido Esses equipes de R10 Sendo que eu sofro muito Pra estar forjando eles aqui Por exemplo aqui ó Eu já fiz aqui no conjunto Uma espada E agora já fiz duas peças Dessa blusa aqui Que mais uma eu equipo ela né Mas cara Mesmo vindo aqui na torre da eternidade E tudo mais É muito trabalhoso Ficar dando a blitz aqui Só uma vez só E juntando né E até mesmo no saque galera E tudo mais A gente consegue pegar certas partes De equipamentos algumas E mesmo assim vai certas quantidades De ouro também E tudo mais Então cara Eu fico vendo certos jogadores Fortes e insanos aí Que nem Eu vou aproveitar E vou mostrar um Que eu sei que jogou bastante Aqui na raça também Tudo É o Evil Shorpert Galera Deixa eu ver se eu acho ele aqui Pra vocês estarem vendo O personagem dele Olha lá Achei Evil aqui ó Vamos ver se é ele Vamos ver as informações Dele aqui galera Olha lá Evil Shorpert Galera Ele tem aqui o VIP 10 Que ele comprou Eu acompanhei ele A jogar desde o começo dele Quando ele era mais fraco E tudo E agora ele está chegando Nos seus 170 milhões De poder Ele tem bastante coisas Por exemplo Aqui Entre PB Vamos comparar aqui Entre o meu e o dele Então a gente pode estar Analisando a diferença De personagens assim Né galera Então eu vou até falar Pra ele Que eu mostrei o personagem Aqui do Evil Shorpert Aqui também E ele vai comentar aí Pra vocês Vocês estarem dando Uma olhada Olha lá galera Então estamos vendo A parte de ataque dele E a minha Estamos vendo o avançar Asas Ele tem um poder Até maior que o meu Então é isso galera Que nem eu cliquei Num duelo aqui Com um cara desse Vamos ver aqui Olha só o que o cara Faz comigo no duelo Velho Eu não vou nem respirar Né É lógico Então as vezes Certos servidores Mais antigos A gente sofre Né galera Olha lá O que o cara Vai fazer Já era Né galera Então tem caras Que são bem dotados Né Que aí a gente Que é pequeno Estamos aqui na luta Tudo Fica sofrido Estar conseguindo Ganhar certas Vantagens Em cima de jogadores Gigantescos Né também Viu Então ele é um cara Legal Que ele me ajuda Ele tem os títulos Deles aí também Ó Tá vendo aqui galera Tudo ativado E assim vai indo Né meus amigos Então era isso Que eu queria falar Pra vocês Galera Paciência comigo Eu tô em fase De organizando Meu personagem Eu consegui liberar O cinder Aqui também Tudo mais Mas os meus pets Estão meio bagunçado Aí né galera E eu tô numa fase Não sei porquê Mas eu tô meio Enjoado do legace Mas não porque Eu tô enjoado Do legace Não significa Que eu vou parar Né Pode ser que seja Um momento meu Que tô enjoado É legal dar um tempo Aí né galera Também Mas em breve Eu vou estar trazendo Mais coisa E tentando liberar Né Tô tentando liberar Esse outro pet Aqui agora Também aqui E vou tentar pegar Algumas coisas a mais Aqui diferente Com certos eventos Também galera Mas que a gente Fica pensando Como que tem Certos jogadores Que conseguem Tantos poderes Aqui rapidamente Eu vou te falar Que é suspeito Né Igual uma amiga minha Falou pra mim aqui Que ela é a senhora Smith Né Ela deve até Acabar vendo O meu vídeo Ela falou que já Viu vips 15 fracos Né Também aqui Que ela já duelou Sei lá Já deve ter duelado Ou se esbarrado E acabou vendo Né Bom Como que a gente Consegue ter Esse vip 15 Galera Ou juntando Certas quantidades Gastando por mês Num joguinho E acumulando pontos E tudo E cara É uns 25 mil reais Pra poder conseguir Por Eu não conseguiria E não teria condição Pra isso Né Então o que eu faço O jogo é gostoso Dá pra brincar Sempre aqui Quando eu tô enjoado Que eu tô sem ideias Assim de gravar vídeos Eu fico meio No anonimato Né Eu vou jogando Brincando de vez em quando Se eu vejo que eu conseguir Elevar certo poder Liberar certas coisas Organizar Eu vou trazer pra vocês Aqui E vou mostrar Né Também Então no momento Galera Eu tô meio desgostoso Com o legaço A Feliscord Por estar pensando Que possa ter Essas tramóias Aí de mutretas Né No jogo Já fiquei sabendo Por causa do aviso O jogo Teve gente pedindo reembolso Sim Já teve gente Vai saber se não teve Agora Será que não existem Mais alguns parangolés Aí meio Sei lá Né galera Também aí E é isso meus amigos É Já deparei com jogadores Muito mais fracos Que eu aí De equipamento E tudo Que eu tive grandes dificuldades De matar o cara Que o legaço E não fica de olho Nisso Nessas desvantagens E proporções De igualdade Né Bom Mas enfim galera Aguardem aí Que eu vou estar trazendo Mais coisas em breve A partir de semana que vem Essa semana Eu não sei se vai ter Legaço no canal Porque eu quero dar uma renovada Pensar em umas ideias Bacanas Dimas aí também Pra proporcionar uns vídeos Diferentes aí Pra vocês também Mas é Não deixem de juntar Os seus dimas Né A dica que eu vou dar Sempre ficam de olho Aí nos eventos Grupo Bui E certos eventos Que aparecem Pra vocês Pra vocês comprarem Pets com descontos Aqui o magnata Algumas coisas de aprimoramento E assim vai indo Algumas coisinhas Né galera Bom Aqui tem esse reloginho E as coisas Que a gente precisa saber Pra conseguir liberar Certas coisas Tem coisas Que a gente precisa Ter certos tipos De pontos Né Bom Como a gente pode Estar conseguindo isso As vezes eu noto Aqui na parte Da aventura Fazendo certas coisas Do jogo Ajuda Alevia Também E assim a gente Vai acumulando Os pontos Aqui no Super Tyco Ou como Estar mexendo Encantes Reforjando Certas paradinhas Aqui também No mesmo jeito Que a gente Incrusta A perda A gente pode ver Que a gente consegue Alguns pontinhos Estras a mais Aqui que eu estou Tentando também Né galera Mas eu estou Num marasmo Que eu estou Meio sei lá Assim Meio no tchan Né Então aqui tem que ter Paciência Tem as regras Direitinho aqui O que pode fazer Também Obtenção De recursos Não dará Ponto Né De magnatas Ou seja Não sei se é uma Intenção a mais Aí Ou a gente tem que ir Nas paradas De calabouço De recursos Então galera Antes da gente Dar blitz Aqui Na diárias Quando o jogo Se inicia Né A gente fica ligado Que é melhor A gente estar fazendo Aqui as paradinhas Do jogo Para estar acumulando Ponto Mais ou menos Assim que se funciona Também E é isso aí galera Vamos ver o que acontece Daqui pra frente Eu vou tentar Trazer um vídeo De eu chegando Perto dos 30 milhões Aí Eu vou aproveitar Que essa semana Eu vou estar Sem gravar o Legace Aqui Por motivos Que eu tomei Sei lá Complexado Com o jogo Né Por causa De conta Dessas mutretas Dessas paradonas Aprender Aprender uma coisinha Que eu vou mostrar Pra vocês Tamo junto Sempre Vocês são meus amigos Meus inscritos Aqui Todos os colegas Também E a gente sabe Que todo jogo Tem esses parangolé E essas paradinhas Assim que a gente Fica Meio com aquele grilo Na mente Né Mas é isso aí galera Vamos que vamos Aí Estamos juntos Sempre galera Valeu E fuiz Então é isso aí Economizem tudo Para certos eventos Vocês ficarem daorinha E estarem filé Comprando lá Os pets As asas Trabalhem muito No armamento Da montaria Também De tudo E vocês que estão Em level baixo Ainda não conseguindo Ter uns ups tão grandes Vão tentando liberar As partes que chegam Até a experiência E tudo mais E conforme vocês vão notar Que logo logo Vocês vão estar melhores E melhores ainda Rapidamente galera Qualquer dúvida Comenta aí Dentro do que eu souber Puder responder E comentar Eu vou estar aí Com vocês sempre Galera Valeu E fuiz É nóis galera Olha só Deixa eu só encerrar Uma coisa aqui Antes de mais nada Eita Que eu falo muito Jogadores próximos Aqui Então galera A gente vê Que tem os caras Né Olha só O poder dos caras Do meu servidor 96 Ali ó Vocês estão lendo A lista De poderes Do caras Né Também Que são os jogadores Próximos Senhora Smith Tem Essa jogadora Aqui é um exemplo De jogadora Ela jogou Aqui Era uma das Quartas lugares Aqui do servidor Que ela é free E ela está com 71 milhões Galera Então vocês Que são free Antes de eu encerrar O vídeo Podem ficar tranquilos Que se vocês Se dedicarem Nos eventos E pets E tudo E asas Grupo boi E outras E outras promoções Que vem Sabendo mexer Direitinho Com certeza Vocês vão Ficar assim Que nem ela Ou até melhor Galera Eu que fiz Muita burrada Estou esperando Legace Sei lá Desenterrar A classe Que falou Que iria vir Que até hoje Não chegou Classe Nenhuma Não sei Qual versão Vai vir Mas estamos Aí né Galera Estamos aí A hora que tiver Alguma coisa E eu Cismar De criar Uma classe Do zero De novo E fazer Do modo Correto Vamos ver A partir De semana Que vem Galera Valeu Tamo juntos E agora sim Fui Um ótimo Fim de semana Para todos vocês Galera E bom jogo A todos E bom whoop E salve geral Para todo mundo Do Legace Também É nóis Galerinha Tamo juntos